E aí pessoal, todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje uma parada bem interessante. Agora a gente vai fazer, no caso, o nosso segundo vídeo da série de os piores personagens do jogo. Eu não sei quantos vídeos vai ter essa série, mas talvez uns 10, algum tipo. Porque tem pessoas que são muito ruins mesmo, tipo, soldado do Freeza, alguns do Dragon Ball Clássico, etc. Mas, acho que não vai se prolongar tanto não. Apesar que 10 episódios já é muita coisa, na minha opinião. Coisa que esse canal raramente faz, porque raramente tem série aqui que tem mais de 5 episódios. Imagina 10, né? Mas, vamos começar aqui. Esse vai ser o time que a gente vai enfrentar de boa. Mas, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. E também cogite ser membro, que é uma coisa que vai me deixar bastante feliz. Não são valores desurritantes, só o último. Porque é um valor que você vai me ajudar a financiar a Isos, no caso. Para eu produzir com alto desempenho. Mas, não precisa, pessoal. É um negócio totalmente opcional. E, vamos lá. Lembrando que o Nan é um cara que eu não conheço muito da backstory dele. Eu sei apenas o básico da aldeia pobre, etc. Então, não vou tentar falar... Ah, o Nan não faria aquilo. O Nan não faria isso. Realmente é um cara que eu não entendo muito da história dele. Então, não vou nem tentar falar merda. Dragon Ball Clássico é uma coisa que eu não consigo lembrar muito bem. Eu esqueço bastante das coisas de Dragon Ball Clássico. O máximo que eu lembro de Dragon Ball Clássico, no caso... Vocês já assistiram aquele filme do Dragon Ball Clássico? Que é... Não é nem do clássico. É tipo um recompilado, sabe? Mais ou menos. Que a Bulma tem cabelo roxo. E o Goku tem tipo a roupa do Dragon Ball GT. Esse filme é legal. Esse filme é legal. Eu veria de novo, sabe? É um filme que eu veria de novo. O não personagem que... A maior desvantagem dele é ele não poder voar. Ele também não solta ki-blasts. Em vez do ki-blast, ele tem, no caso, um soco. Na... Na barriga. Olha só. Isso aqui não foi eu fazendo um negócio. É, quando ele aperta triângulo, você automaticamente faz esse soco na barriga. É um negócio, assim... Que parece meio merda quando você olha de longe. Mas acredite, isso vai te ajudar pra caramba. Beleza? O Nan também, ele carrega aqui novamente. Não tem nenhum problema. Ele tem afterimage no... No L2 bola. Então é muito bom. Vamos lá. Nossa, pegou de boa. O golpe principal dele é esse aqui que a gente usa. Que é o golpe do... Do Whisky. Ele usa no final do... Contra o Bills lá no filme da Batalha dos Deuses. Claro que não, né? Quem me dera se fosse isso. Mostrei na verdade que não é uma espécie de deus, mas... Não tem nenhum problema em não ser. Pra mim, ele é um deus também. Existem deuses menores. Se você conhece uma mitologia... Mitologia... É, mitologia. Você sabe que tem muito deus bem inútil. É até bom já o Super Bull já estar aqui de novo. Porque eu acho que mais me dá complicação esse time aí. É um time que tem godita e Super Bull que me dá mais problema. Vai entender. Isso aí. Continua quebrando essa defesa, seu otário. Esse aqui vai quebrar a defesa dele automaticamente. Então não tenha problema. É, ele já tá... Eu já tirei a primeira barra dele. Eu não lembro agora se ele tava com 4 barras. Se ele tava com 3. Vou torcer pra que ele tinha 4 barras e que eu tirei a maioria. Ele não rompeu o meu negócio. Sumei. Ah, que vacilo à toa, cara. Que vacilo à toa. Logo contra o Super Bull, cara. O Super Bull... Ele é o cara que mais me dá fofoco nesse time. Papo reto, cara. Papo retíssimo. Então eu vou tentar usar meu melhor skill contra ele. A pior que não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema não. A gente mata ele com o que sobrar. Não vai usar o bagulho. Não, não. Eu tô falando, cara. O maior problema dele é ele não voar, cara. Porque ele fica flutuando por esse tempinho depois que ele usa a skill dele. E daí isso atrapalha pra caramba. Que você não pode já se controlar, sabe? Porque ele fica lá flutuando, existindo. Tudo bem. Não precisa fazer nada contra isso. Será que dá pra combinar? Dá pra combinar? Ah, não deu, cara. Tu quase chegou lá, cara. Esse que é o problema de fusão também. Fusão tem muita barra de vida, cara. Toco. Eu aprendi isso aqui recentemente, cara. Embora eu não tenha ajudado muito agora. Anda pra cima. Deixa ele virar. Eu acho que não vai. Se for... Ah, esquece. Acho que por um momento eu fiquei esperançoso. Lembrando que esse barulho de fundo que talvez você possa estar ouvindo agora é porque tá rolando uma obra aqui do lado e ao mesmo tempo tá chovendo, sabe? Porque eu ainda não tenho poder de controlar o clima nem as obras das outras pessoas. Então, infelizmente, é um negócio que vocês vão ter que aturar por um tempo. Mas não por todo tempo, assim, eu imagino. Porque não vai ser todo vídeo que vai estar chovendo e rolando obra, né? Pelo menos eu espero que não. Então acho que pra equilibrar isso aqui direito, depois que eu usar o bagulho, eu tenho que dar o 10 daquele jeito, cara. Só assim pra dar certo. Tá, o Piccolo. Ele é o Piccolo, sim. Então não tem nenhum golpe de dash. Então assim que começar o jogo pro lado... É, beleza. Deu certo. Eu tenho que ficar pensando adiantado porque a minha vida é baixa e meus golpes também são só físicos. Então não tem outras escolhas. Vai ter que ser só isso e... É o que eu tenho porque é o que eu tenho. É o que eu tenho mesmo. Manda pro chão. Pegou de boa. Já estamos perto. Mano, o Piccolo tá sendo o cara mais de boa até agora daqui. Será que é incremento? Incremento. Muito bom, Nan. Meu Deus, cara. O Nan é tipo aquele filho que você sabe que não é aquilo tudo. Mas quando ele faz uma coisa assim... Acima da média, você fala assim... Esse é o meu filho, cara. Eu cria aquela porcaria. Aquela coisa ficou no meu saco... Por sei lá quantos dias. O que eu quero dizer com isso? Nem é o pai que não fala isso, na real. Mas tudo bem. Eu gosto de saturar mesmo. Beleza. Mano... É porque ele tá com a barrinha cheia. Aí eu fui com um pouco de medo dele usar um ultimate. Agora, não dá pra longe. Isso aqui deixa a gente meio zerado. Mas tudo bem. A gente tá meio duro agora. Então não tenha problemas. A gente tá totalmente enrijecido. Então a gente tá pronto pra enfrentar esse Gohan. Nunca pensei que falar enrijecido e Gohan na mesma frase. Mas tudo bem. Aqui a gente costuma misturar umas coisas da hora mesmo, né? Vai. Dá esse pontapé nele. A gente vai sinalizar com o último golpe que você tem. Vamos lá. Mano, eu tô até chorando aqui agora, cara. É porque eu tive que fazer um 3.000 Gohan. E só agora que eu tô conseguindo fazer tudo certo. Isso. Nossa, deve doer pra caramba tomar um cruzado no peito. Mas tudo bem. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que você esteja iluminado agora ou capaz do... Eu não sei, eu dei os Gohan Venera. Mas relevante da divindade. Eu estou feliz. E muito obrigado por isso aqui tudo, pessoal. Valeu, gente. E fui. Tchau, tchau.